E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende a análise gráfica todos os dias. Eu trago um conteúdo especial para você, para te ensinar a aprender de forma lógica e com razão como operar o gráfico. Como saber se o preço vai subir? Como saber se o preço vai descer? Qual é a lógica de você operar um suporte e resistência ou uma tendência de forma correta? Então, você é muito bem-vindo aqui no canal para que você venha a crescer em conhecimento, ter entendimento para entender como analisar um gráfico, tá bom? Então, vai se inscrevendo, vai ativando o sininho de notificações, vai deixando o seu like. Eu fico muito feliz de ter você por aqui. Estava aqui no ativo o áudio SD, só que ele acabou de fechar. Então, vamos para outro ativo. Vamos procurar um outro ativo aberto aqui no mercado. Euro GBP. Vamos ver o Euro GBP. Vamos ver se a oportunidade ele nos dá. Euro GBP chegando em uma região interessantíssima. Ele está chegando em uma região interessantíssima. Porém, contudo, todavia, você repara que o ativo está cheio de pavio, né? Cheio de pavio. Isso deixa a nossa região mais ampla, a nossa região de correção mais ampla, podendo fazer uma correção até a máxima do pavio. Justamente a máxima do pavio, onde tem um doji aqui, tem um doji na região. Isso pode ajudar a nosso entendimento para fazer a nossa entrada. Aqui, ó. Quando ele retorna à região próximo ao corpo desse passado também, eu já posso pensar em uma entrada aqui. Lembrando e analisando aqui, para quem já conhece o canal, já acompanha o canal, ou quem é aluno e está aqui, você vê que ele está fazendo um trabalho em 50% do movimento. Então, melhor ainda fazer uma entrada ali em 50% do movimento. Vou pegar mais duas taxas aqui, ó. Por quê? Olha aqui. Aqui, 100%. E aqui, 100%. Então, eu consigo olhar o canal, ó, de uma forma ampla. Eu consigo dar amplitude ao movimento. Eu consigo entender que existem regiões de equilíbrio, que existem regiões de desequilíbrio. Eu consigo ver os movimentos das ondas. Eu consigo ver o que o preço quer na região. Eu consigo analisar a movimentação do ativo. Está lá, ó. Está lá. Entrada perfeita, pessoal. Existe dificuldade em você entender o ativo de forma técnica e perfeita, quando você tem conhecimento? É o que nós devemos fazer. Olha só. 100% de movimento. Quem acompanha o canal entende o que eu estou falando. 50% do movimento. Eu vou até escrever aqui para ficar mais claro e não atrapalhar o seu visual. 100% do movimento. Então, eu começo a ver canais no gráfico. Eu tenho aqui, ó, um canal amplo, gigante. Vejo o preço trabalhando nesse canal. Eu vejo toda uma dinâmica do ativo. Eu vejo o ativo fazendo um suporte nessa região de 100%. Eu vejo o ativo buscando pavio. Eu vejo o ativo buscando região de doji, ó. Quem está no treinamento sabe o que estou falando, ó. Isso aqui é até um doji fazendo esse trabalho aqui nessa região. Eu consigo ver os pontos de liquidez do gráfico, pontos de liquidez que o gráfico pode buscar, pontos de liquidez que o gráfico pode trabalhar. E quando o gráfico chega aqui, num ponto de liquidez, onde tem um entroncamento ali de doji, dentro deste canal, onde subdivide um canal de demanda e um canal de oferta, eu começo a ver aqui o que está acontecendo no gráfico. Então, eu vejo a oferta, eu vejo a demanda, e eu consigo de forma clara entender como trabalhar o suporte e resistência. Conseguiu compreender? Essa lógica, essa razão que a gente aprende na análise gráfica, pessoal, ela acontece todo dia no gráfico. Todo dia no gráfico. Ao ponto de eu entender que este movimento aqui, ó, ele está numa região altamente lucrativa. Primeiro que é uma região de fundo de liquidez. Depois é uma região travada por dojis. E, por último, ela está... Aliás, por último não, primeiro, né? Ela está em 50% do movimento de busca de 100% do canal. Ou seja, é uma região de equilíbrio, onde ela vai ganhar força para buscar 100%, ou ela vai retornar no 100% de onde veio o ativo do ponto A, buscando o ponto B. Simples, né? Parece simples, às vezes, para quem está no treinamento. É simples. Quem está no treinamento entendeu certinho o porquê de entrada. Agora, talvez você, que está aqui no canal, que está se esforçando para aprender, que está fazendo um operacional Frankenstein, né? Assiste um pouquinho de um, um pouquinho de outro, e tenta juntar ali. Eu sei que talvez para você é complicado, porque você não serve, não segue um método, um método, um passo a passo. Esse é um dos grandes problemas da maioria das pessoas nos dias de hoje. É você entender que existe um método que você tem que seguir. Um método, um passo a passo, algo que te faça ter o entendimento lógico para você saber como trabalhar o gráfico. Assim que se trabalha o gráfico, onde você tem um método, que você encaixa como um quebra-cabeça, tendo o entendimento lógico do movimento. Não adianta você trazer uma técnica de uma pessoa, uma técnica de outra pessoa, e ir juntando para fazer um... Não. Você tem que entender os princípios, você tem que entender a padronagem do sistema, dos gráficos, você tem que entender como funciona realmente a causa do movimento e a ação do preço ali na região, a lógica que o preço faz nos movimentos de suporte e resistência, juntamente com a tendência. Assim, você vai desenvolvendo a técnica de você comprar o ativo numa continuidade, ou você corrigir o ativo no momento de correção. Então, é isso, pessoal, se aprende. Isso se busca por mérito, através de movimentos repetitivos, através de estudos sérios, conteúdos que te levam ao entendimento, e através de uma disciplina, de um plano de estudo, de uma busca de conhecimento, você chega aos seus resultados. Mas isso, como eu digo, é o necessário, o entendimento tem uma lógica, tem uma razão. O trading é puramente técnico, racional. A partir do momento que uma emoção toma conta, você está correndo risco diante do mercado. Então, é necessário você entender e dominar essa parte técnica para que não sobressai o emocional. Compreendeu? Inclusive, eu deixo, para quem é novo no canal, até um e-book sobre padrões de vela. São 37 páginas, onde eu trago 16 padrões de vela, te ensinando os 16 principais de vela, principais pares de vela, que todo trader tem que saber. Então, entra aqui no meu canal do YouTube, vem aqui nos links oficiais, pelo amor de Deus, se não você acaba caindo em fake aí. Link do canal do Telegram, para você baixar o e-book. Link do meu Instagram, para você me seguir lá, tirar alguma dúvida. tem meu WhatsApp e tem um link de acesso ao treinamento. Este link, você pode acessar o treinamento, seja fim de semana, de noite, durante o dia, não importa, é 24 horas aberto. Ao fazer a aquisição, de forma automática, você já recebe um e-mail para que você faça a sua senha e comece a estudar. Assim como abaixo de cada videoaula, eu também deixo lá no comentário fixado o link para você ter acesso, tá bom? Então, ao fazer a entrada no canal do Telegram, você vai ver mensagem fixada, vai clicar sobre ela e vai abrir dois links e aí você escolhe. Os dois links é o mesmo e-book, tá? Só que são formas diferentes de download para poder te ajudar. Então, você escolhe qual o link, faz o download e baixa inteiramente grátis para você aí. Aqui dentro, você vê resultados de alunos e as aulas que eu subo para o treinamento aqui do YouTube, tá? As aulas que estão aqui são as aulas que eu subo para o YouTube. Então, aqui, o Fernando batendo meta, Deus abençoe também, Fernando, ótimo fim de semana. O Marco aqui, hoje 5 a 2, ontem 4 a 1, batendo meta, né? Agradecer mais um dia positivo, fechando muito bem, fechando a semana, né, Marcos? Aqui o Ricardo, bom fim de semana para você também, fazendo retirada de fundos. Esses são os alunos, pessoal, batendo meta direta, Natan aqui, fazendo seus lucros, aqui o John, mais uma meta batida, 3 a 0, aula que eu subo aqui para o canal do YouTube, Rafael batendo meta, graças às aulas, estou largando os indicadores, só tenho a agradecer. É isso aí, né, Rafael? A hora que aprende a realmente analisar o gráfico, olha que sequência linda do aluno aqui, batendo sua meta, esse aqui é o Robson, mais um dia de meta, né, Robson? Olha só, pessoal, sequência linda, você acha que uma pessoa que não tem conhecimento consegue fazer um cenário como esse? O Robson está aí, mostrando para você que análise gráfica é vida, que se você realmente se dedicar e estudar, você chega lá, olha o Robson, está lá, batendo meta, lindo, 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 e assim por diante. Natan aqui novamente, o Edson batendo meta, olha que sequência linda, Rosivaldo, 6x0, Silvio aqui batendo meta, Helder batendo meta, e assim por diante. Então, entre aí no canal do Telegram, baixe seu e-book, pode entrar aqui também no meu Instagram, caso tenha alguma dúvida, mande uma mensagem via direct, o meu Instagram é o do Rinaldi, tem o link de acesso ao treinamento, tem meu WhatsApp aqui no link para você não ficar perdido, caso tenha alguma dúvida, e ainda lembrando que está com 60% de desconto, eu costumo dizer que é dinheiro de pão com manteiga, tá pessoal, porque é muito barato pelo conteúdo que você vai receber, é algo que eu faço com muito carinho, fiz com muito carinho, e deixo aí um legado para que vocês realmente aprendam como fazer uma análise gráfica, como entender uma análise de mercado para que você não sofra mais com falta de conhecimento, mas procure sabedoria e entendimento para saber o momento correto de corrigir um gráfico, o momento certo de fazer uma continuidade do gráfico, ou seja, como aplicar as técnicas corretas em regiões de suporte e resistência, por exemplo, aqui é uma região que eu poderia corrigir, o que significa que é uma correção? Significa que a tendência está fazendo um movimento e eu vou entrar na correção da tendência, se eu estivesse fazendo uma entrada de continuidade da tendência, eu entraria num movimento de continuidade da tendência, fazendo valer pela força da tendência do movimento, então existem as técnicas corretas de se fazer a entrada, assim como aqui em Euro GBP, eu fiz aquela entrada ali de correção, aqui eu já faço uma entrada, estou fazendo uma entrada aqui procurando fazer o que? Uma continuidade desse movimento da tendência, então no gráfico a gente tem esses dois movimentos que a gente pode trabalhar, a gente pode trabalhar a continuidade do movimento como a gente pode trabalhar a correção do movimento e todo dia é igual pessoal, todo dia é igual, todo dia a gente usa essas duas técnicas, Ah Cadu, mas como eu vou utilizar essa técnica? Essa técnica ou essas técnicas você vai utilizar no momento que o preço te der oportunidade para isso, é um efeito que o preço faz na região te mostrando a ação do preço, aí entra aquela palavrinha Price Action que vocês já ouviram muito bem e não sabem para que usa, tá? É o momento que o preço faz o seu efeito, ou seja, a ação do preço, tá lá, vai fechar, tranquilo, então no preço eu posso fazer dois movimentos eu posso corrigi-lo como dar continuidade a ele e aqui ó eu fiz exatamente isso no mesmo ativo em pouco tempo a tendência aqui ó vem comigo aqui para você entender a tendência aqui eu já sei que é uma tendência de baixo é uma força de baixo só que eu sei regiões de correção da tendência porque todo movimento de tendência seja ela de alta ou de baixa ela faz um movimento de correção então se a tendência aqui de alta ela impulsiona e corrige ela impulsiona e corrige quando essa tendência ela corrige eu faço um movimento de correção no gráfico quando essa tendência impulsiona eu faço movimentos de impulsão pode ser de baixo ou de alto tendência impulsiona tendência corrige tendência impulsiona tendência corrige tendência impulsiona ou seja dependendo de como o ativo esteja trabalhando depende do contexto gráfico depende de como eu vou fazer a leitura do gráfico depende de como eu sei ler o gráfico isso é significar saber ler o gráfico então quando você sabe ler o gráfico você sabe como operar as técnicas corretas no momento de entrada de suporte e resistência então por exemplo o gráfico chegou aqui na região fez região de resistência fez um topo duplo veio fez movimento de queda corrigiu nessa região quando ele chega nesse movimento aqui ele está fazendo uma linha de pescoço uma neckline ontem eu falei muito sobre isso então eu já entendo que nessa região eu vou fazer o que? uma correção na tendência eu vou fazer uma entrada neste movimento de correção de tendência agora quando a tendência continua o seu movimento natural e começa a fazer o seu movimento natural eu já faço uma entrada de continuidade na tendência então todo dia é igual ou eu continuo a tendência ou eu corrijo a tendência o gráfico é feito de valorização e desvalorização do ativo ou eu valorizo o ativo ou eu desvalorizo o ativo e assim conforme o gráfico vai caminhando o preço vai caminhando a causa do movimento vai fazer na movimentação eu tenho que aprender a saber ler o gráfico para entender se o preço vai subir ou se o preço vai descer em região de suporte e resistência você tem que aprender a identificar no gráfico se o preço vai subir ou se o preço vai descer em região de suporte e resistência você tem que aprender a como fazer a leitura gráfica para saber se o preço vai subir ou vai descer em região de suporte e resistência Isso vai fazer com que você entenda se o ativo está sendo valorizado ou desvalorizado. Mas como eu falei para você, tudo isso vem de acordo com a causa do movimento. Tudo isso interliga um contexto, regiões, tendência, padrões de vela e fluxo de mercado. Por exemplo, aqui é uma região de correção, de continuidade de tendência. Tem gente que olha um fluxo do mercado como esse e fala assim, nossa, imagina, isso aqui vai romper, vai lá nas nuvens. Não pessoal, porque existe um contexto por trás disso. O que eu mais vejo é o pessoal operando vela à toa. Por exemplo, aqui, eu vejo de monte isso, isso aqui é uma vela de baixa. É uma vela de força? É uma vela de força. Quantas pessoas entram aqui vendendo? Ah, é uma vela de força, vai romper tudo. A mesma coisa aqui, isso aqui é uma vela de força. É, ah, eu vou entrar e comprado, vela de força eu aprendi lá. Aquele cara lá que faz patrocinado no YouTube, aquele cara lá que toda hora aparece na timeline do meu Instagram, fazendo patrocínio, ele fala toda vez que tem vela de força eu tenho que entrar, ó. E eu vou entrar comprado. Eu vou fazer, ó. E o que que acontece? Toma um loss na cabeça aqui, ó, porque não sabe fazer a leitura do gráfico, não sabe ler o gráfico. Toma um loss aqui, ó, na cabeça, porque não sabe ler o gráfico. Acado, mas aqui, ó. Aqui a vela de força fez movimento e continua o preço. Aqui a vela de força fez movimento e continua o preço. Sim, claro, óbvio, como a água é transparente e lúcida. Porque dentro do movimento adequado existe a técnica adequada. Dentro do contexto adequado existe a entrada adequada. Existe o movimento de corrigir o gráfico, existe o momento de continuar o gráfico. Existe o momento de corrigir o gráfico, existe o momento de continuidade do gráfico. Existe o movimento de correção da tendência, existe o movimento de continuidade da tendência. Por exemplo, aqui nessa entrada aqui, ó, em ouro GBP, eu nunca poderia fazer uma continuidade de movimento aqui. Porque ele está em uma região de equilíbrio, de 100%. Eu falo pra vocês das marcações que eu preciso de três linhas aqui pra fazer as minhas marcações. Ele está em uma região de equilíbrio, ó. Eu não posso tentar buscar tendência enquanto ele não romper esse movimento. Ah, rompeu o movimento, já mudou a técnica. Rompeu o movimento, passou da região, está trabalhando no canal de baixo, ó. Ele já não está mais nesse canal, veio pro canal de baixo. Aí, então eu não vou corrigir mais tendência? Eu vou seguir tendência? E assim por diante, pessoal. Isso a gente aprende no treinamento com um método adequado. Onde você, no passo a passo, vai aprendendo como é que se faz uma análise correta. Pra você ter esse feeling de entrada. Esse movimento de entrada. Essa região bem definida pra que você faça um movimento. Pra que você consiga enxergar no gráfico realmente a técnica acontecendo. Pra você não ficar apertando o botão que nem um oba-oba, achando que você está trabalhando no caixa do supermercado. Não tem nada contra quem trabalha no caixa do supermercado. Mas você não é caixa do supermercado pra ficar apertando o botão em todo momento. Eu precisei aqui, ó, de duas oportunidades pra fazer, ó. Uma entrada com três taxas, uma entrada com uma taxa fazendo um 4 a 0. Duas oportunidades no gráfico, fazendo um 4 a 0 de mão fixa aqui. Sabendo ler o gráfico, pra saber se o preço vai subir ou vai descer ali na região de suporte e resistência. Aprenda como ler o gráfico, para saber se o preço vai subir ou vai descer em região de suporte e resistência. Pra isso, você vai utilizar as técnicas da análise gráfica. Pra isso, você vai procurar todo o entendimento técnico, princípios, lógica. Pra você entender a razão, a lógica do movimento. Entendeu a causa do movimento? A causa do movimento vai gerar um efeito no preço. Que é a ação do preço. Que a gente vê aqui nessas regiões, ó. A ação do preço. Qual é a ação do preço? Aqui no caso, ó. A ação do preço foi aqui subir. E a ação do preço aqui foi descer. Então, como é que eu sei se o preço vai subir? E como é que eu sei se o preço vai descer? Pela ação na região, de acordo com a causa do movimento. Depende como existe uma causa do movimento gráfico, existe uma ação do preço. O preço faz um efeito. O preço, ele faz um movimento lógico. Por isso que a gente fala lógica do preço. Por isso que a gente fala efeito do preço. A ação do preço. Que, na verdade, se resume tudo a uma palavra-chave chamada price action. Que vem do inglês, né? Então, pra gente não ficar falando inglês e achar que fala inglês pra... Porque... Pra ficar mais chique. Na verdade, toda essa palavra significa price action, tá? Então, quando você sabe se o preço vai descer ou se o preço vai subir, eu estou falando de uma análise minuciosa do preço referente a todo o quê? Uma causa de movimentação. Pessoal, por que que eu martelo nessa tecla? Por que que eu martelo nessa tecla? Por que que eu falo isso direto pra vocês? Porque enquanto vocês não entenderem isso aqui, ó... Enquanto vocês não entenderem isso, vocês não chegarão à execução perfeita. O detalhe está no processo até o resultado. Entendeu? Por isso que eu sempre martelo nessa parte educacional. O processo de estudos é o mais importante. Resultado é consequência. O processo de entendimento da causa do que o gráfico está fazendo é muito mais importante do que a execução do movimento. Infelizmente, o que as pessoas vêm por aí ou buscam é simplesmente focar no efeito. Foca só aqui no preço, ó. Foca aqui só no preço. E acaba esquecendo da causa do movimento. Então, é isso que você tem que ver todos os dias no gráfico. É isso que eu ensino um passo a passo pra você se tornar um analista realmente que saiba analisar o gráfico. Sabe como operar um suporte sem resistência. Sabe como operar uma tendência. Sabe como marcar as melhores regiões pra operar. Sabe se o preço vai subir ou vai descer. Sabe ler o gráfico. Sabe identificar as regiões do gráfico. Sabe aplicar um padrão de vela no gráfico. Sabe o momento da ação do preço correto. O price action. O efeito do preço. A lógica do preço ali na região. Tá bom, pessoal? É o recado que eu queria deixar pra vocês hoje. Vamos deixar aqui uma hashtag pra gente escrever aí no nosso comentário. Vai subir ou vai descer? É muito longa essa hashtag? Vai subir ou vai descer? O que vai subir ou vai descer? O preço. Tá? O preço. Ele vai subir ou vai descer? Não é isso que você pensa na cabeça, na sua cabeça? Quando o preço chega aqui nessa região, ó. O preço tá fazendo movimentação e você pensa em apertar o botão. Ou você pensa aqui numa compra ou você pensa aqui numa venda. Você fica. E agora, será que o preço vai subir ou será que o preço vai descer? Não é essa a dúvida? Então eu coloco a hashtag aí. Vai subir ou vai descer? Esse é um ponto de interrogação que você pode responder facilmente a partir do momento que você se aprofunda, aprende e tem um entendimento técnico sobre isso. Pra isso, tem um treinamento onde eu te acompanho tirando todas as suas dúvidas de acordo com o seu acesso ao treinamento, onde o seu acesso é vitalício desde que você não encorra naquilo que infira o acesso à plataforma você recebe todas as atualizações, todas as novas aulas e tem suporte diretamente comigo a respeito de tirar todas as dúvidas e sanar aquilo que você precisa pra entendimento. Tá bom, pessoal? Caso você queira vir pro treinamento, será muito bem-vindo. O link está abaixo aí na descrição do vídeo, de acesso, fixado nos comentários. Qualquer dúvida, é só entrar comigo na rede social aí pra tirar suas dúvidas. Você que tá aqui no canal do YouTube, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações a única coisa que eu te peço pelas aulas aqui gratuitas que eu subo aqui no canal do YouTube assim como na hora dos comentários, escrever hashtag vai subir ou vai descer pra que eu entenda que você realmente está chegando ao final da aula pra que realmente eu entenda que você tá buscando conhecimento, que você quer mudar a sua vida ou melhorar a sua vida através de um conhecimento técnico que pode te ajudar a fazer essa mudança, essa metanoia, essa mudança de sentido com uma renda variável na sua vida. Tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Espero te ver numa próxima aula, num próximo trade. Ótima sexta-feira. Um beijo no coração. Fui.